Twitch Treme Tudo CD Portal dos Trenzinhos 2017, a nova era Twitch Treme Tudo Twitch Treme Tudo Twitch Treme Tudo Furacão é o mundo Um palcadão de som Que sacode todo mundo Furacão, vai e volta Sem dar satisfação Quando volta Vai e volta Sem dar satisfação Twitch Treme Tudo Furacão é o mundo Um palcadão de som Que sacode todo mundo Furacão, vai e volta Sem dar satisfação Quando volta Vai e volta Vai e volta Vai e volta Sem dar satisfação Quando volta Vai e volta Vai e volta Vai e volta Vai e volta Furacão é o mundo Um palcadão de som Que sacode todo mundo Furacão, vai e volta Sem dar satisfação Quando volta Vai e volta Vai e volta Com a condição Que sacode todo mundo Flávio Flávio Se ligar Se ligar pro teu fardo Te entrega pra dançar E te continuar Sua bunda balança E o mundo é largo Essa zona senhora que faz Ela joga essa bunda pro ar Ou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco Só de olhar Essa zona senhora que faz Ela joga essa bunda pro ar Ou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco Só de olhar Essa zona senhora que faz Ela joga essa bunda pro ar Ou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco Só de olhar Essa zona senhora que faz Ela joga essa bunda pro ar É o bonde no campo Vai começar Vai começar Vai começar É só o furdunce Agora o papai tá saindo Sem condições de trocar ideia Para os vizinhos Sem trocar Eu fui numa festinha do nada Virou furdunce Nas minas chave de pedra E o papai para os vizinhos Taquei 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 Doce 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 do E se só tem quem não cumpre direito Papai eu tô para a cruz e saque-me no posto Papai eu tô para a cruz e saque-me no posto Papai eu tô para a cruz e saque-me no posto Papai eu tô para a cruz e saque-me no posto Papai eu tô para a cruz e saque-me no posto E eu venho em uma festinha do nada bem danço A cruz e saque-me no posto Papai eu tô para o monte Papai e saque-me no posto Eu vou te brincar direito, vou te brincar direito Vai jogar no outro, só tem que não comer direito Eu vou te brincar direito, vou te brincar direito Vai jogar no outro, vai jogar no outro Vai jogar no outro, está que me tocou Você sabe que não comer direito Vai jogar no outro, vai jogar no outro Isso aqui virou o corpo, papai é meu parafuso Isso aqui virou o corpo, papai é meu parafuso Vocês são os mais que ligados da nada Vai jogando o bumbum Vai jogando, vai sarando, vai mexendo o bumbum Vai jogando, vai sarando, vai mexendo o bumbum Vai jogando, vai sarando, vai mexendo o bumbum Se junto com a amiga e foi lá pra casa A minha gelatinha brinca, tudo nova Depois de os cortes ela ficou animada Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Já pode ficar pelada, não vou parar Se a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela distraga Ainda mais que tu tem cara de safada Da noite é uma criança daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Pra mim eu tentei pra ela Pra mim eu tentei pra ela Eu tentei pra sua menina Dei balda por cima e to já arro de quebra Ela tentei pra mim eu tentei pra ela Eu tentei pra ela Eu tentei pra ela Ela tentei pra ela Ainda mais que você é uma danada Eu tentei pra minha filtrada Ainda mais que você é uma danada Tentei pra sua filtrada Na sua filtrada Pra mim eu tenho que ver, pra ela Pra mim eu tenho que ver, pra ela Pra ela E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado Acabo esquecendo que eu ainda sou casado E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro Aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado Acabo esquecendo que eu ainda sou casado E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro Aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro Chega a mão, joga a mão, dá aquele jeito Joga a mão pro Altaê, quem tá solteiro Hoje o baile é nosso, vamos torrar dinheiro Joga a mão pro Altaê, quem tá solteiro Hoje o baile é nosso, vamos torrar dinheiro Oi velho, no pig do pai, respeita o patrão rapaz Quando eu pego ela tá demais, chefe é chefe né pai A novinha bola com a gente, nosso bonde é inteligente Se deixa a noite entrar na mente, malandre Essa noite eu não sou de ninguém